Sem pudor, o suspeito usava perfis nas redes sociais para abordar crianças e adolescentes ou familiares das possíveis vítimas. Neste print, ele oferece valores diferentes para ter relações sexuais. Quanto mais nova a vítima, mais caro. A pessoa com quem ele conversa diz que ela e as amigas não têm filhas. Ele insiste, chega a dizer, dá um jeito e ainda pergunta se ela não conhece alguém que tenha filhas. O homem que faz esses pedidos na conversa que você acabou de acompanhar tem 29 anos. Ele tinha a intenção de marcar esses encontros criminosos para conseguir gerar, produzir conteúdo pornográfico e depois vender esse material nas redes sociais, na internet. O que ele não contava é que a polícia civil recebia denúncias de outras pessoas vítimas ou que pelo menos foram abordadas por ele nas redes sociais. E a partir daí, a polícia fez uma varredura nas redes sociais até encontrar o paradeiro do autor dos crimes. O suspeito foi levado para o presídio de Novo Gama. Se condenado, pode responder por pornografia infantil.